Música Depois de deixar a mim e a todo o Brasil todo cagado com as previsões terroríficas para 2016, Esquimajus Summers vem aí dar dicas de Natal, ceia, amigo secreto e aquela tia chata pentelha. Amiga, sua louca, adorece a sua saia ouro meio que late. Se a gente colocar ela sobre a mesa de Natal, já dá pra forró e fazer assim em cima mesmo. Mas gente, vamos lá, né? Comentar sobre dezembro falsiene, né? Porque é a época mais falsa do ano, né gente? Aquela família que a gente nunca vê, aqueles primos chatos, aquela tia argorenta, é uma desgraça. Mas a gente tem que encarar, né? E pra quebrar ainda vem aí o verão, né? O verão e a gente só mamando na passa, comendo, bebendo, enchendo a pança. Berenice, segura, senão vocês vão bater. Porque Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, eu prevejo daqui o maior estoque de sidra cerezé de pêssego light da atualidade. Sem falar que Macapá, Teresina e Campo Grande são as recordistas de passa mofada. É queijo com passa, é peru com passa, é passa com passa, é passa no pão, é passa, passa e repassa. É pura passa, minha gente. Não tem pra onde correr. Já quero deixar aqui um alerta perigosíssimo que vem lá do alto da Bolívia. Isso aqui que você vê se formando, esse ano é a de ativa, é a de afeminadas. É um grupo de michês afeminados que vai entrar pela região centro-oeste, tentando emburacar no Brasil, pra formar um babado com as bichas. E como eu já tô dizendo, as bichas já vão adivinhar tudo, vão se revoltar, vão fazer esse grande furacão aqui pela região centro-oeste, vão expulsar as bolivianas de volta lá pro Machu Picchu delas, onde elas nunca deveriam ter saído. Eu posso ver aqui que a região norte é campeã de Tias Pintelhas, que durante essa dia de Natal viram pra você e falam, viado, cadê a namorada? Aí você na mesma hora já dá o play, que já tá a fita cassete posta lá no tape deck, e coloca a sessão Best of 2006 da Las Bibas, Proviscaia e dubla tudo, porque é um hit atrás do outro. A sua tia vai ficar passada, você aproveita e chama ela para uma batalha de lip-sync. Se ela não quiser, você empurra ela aqui por essa escada abaixo, que faz a Nazaré Tedesco. Ela vai bater lá na costa da África, na Angola, onde os negão tem 30 centímetros de pajubá pra enfiar nelas. E pra quem pensa aí pro Rio, pra 15ª Convenção das Passivas no Réveillon de Copacabana, muito cuidado, querida, vai ser briga de bolacha. Eu avisei, eu falei, tá? Mas, Maju, já tô com tudo marcado no Rio, tudo esquematizado lá, mulher. Pois vai ter que fazer ativa, vai voltar sem velcro e sem lacre. E aí